Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, beleza? E deixa o likezão nesse vídeo, que a meta é de 4 mil likes. E eu estou trazendo pra vocês aqui, galera, um outro jogo do Block Man Goal. Deixa eu falar, Jeff, o que é o Block Man Goal? Block Man Goal, galera, é uma plataforma cheia de mini-jogos. E eu não tô sendo pago pra gravar esse vídeo pra vocês, tá bom? Eu quero gravar porque eu achei diferente, achar algo novo e eu quero trazer pra vocês aqui, tá galera? Porque eu vi aqui que no Brasil ninguém grava esse jogo, eu falei, mano, por que não gravar, entendeu? Por que não trazer um vídeo aí, já que tem jogos bem incríveis, galera? Esse aqui mesmo, ó, ele me lembrou muito o Lift Simulator. Vocês vão ver agora, ó, Shopping, tem vários itens que você vai levantando, começa com o lápis, né? Igual no Lift Simulator. Ó, tem Coca-Cola que você vai levantar, tem, ó, barra de chocolate. Você vai indo, galera, ó, telefone, tem uma caixa de papelão. Tá vendo, ó, você vai indo, vai dando upgrade, vai comprando, ó, vai ganhando dinheiro, vai dando upgrade aqui. Aí vocês vão ver, galera, tem avião pra levantar, tem casa, tem, ó, um prédio, tem um foguete pra levantar, tem várias coisas incríveis. Fora que nesse jogo tem habilidades, né, galera? O jogo é muito completo, ó, tem várias habilidades aqui, ó. Tá vendo? Várias habilidades aqui, ó, tem um que é estrela cadente. Se eu não me engano, você pula e se joga em cima de alguma pessoa. Galera, esse jogo tá muito, muito incrível. E, lógico, né, galera, também tem uma coisa aí que não podia faltar, que são os Rank, os Stage, ó, Stage 1, 5 mil de ouro. Aí tem Stage 2, que não sei quanto que vai ser, Stage 3, 4, 5, 6, 7, galera, e por aí vai. E o Stage, não sei se tem aura, deve ter aura, né, galera, deve ficar mais bonito, mais forte. E eu quero pegar esse Stage 1, hein, ele é 5 mil de ouro. Eu tô com 30, 30 ainda de ouro. Pelo jeito vai demorar um pouquinho aí pra eu conseguir, ó. Ó lá, mas você pode ver que do nada pegou um boost, ó. Do nada meio que pegou um boost aqui, que agora eu tô farmando, galera, muito, 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 ó. Meu Deus, vendeu músculo? Ok, vou vender o músculo. Por enquanto, galera, como eu não tenho muita capacidade, né, ó, eu só consigo pegar até 20 de força. Não, na verdade 30, né, ó, tô pegando até 30 de força. Bora, 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 ó, se você clicar lá bem rapidão, você começa a ficar forte, tipo, muito rápido. Ih, lá vem a menina aí, ó, ela já quer me derrotar, vocês viram? Vocês viram isso, né? Será que é onde vende safe? Deixa eu apertar pra vender aí, aqui, ó. Será que aqui é safe sempre, galera, ou não? Ah, aqui eu não posso treinar, deve ser safe. Mas ali eu não posso treinar, né? Tem nem o que fazer. A única coisa de ruim desse jogo é isso, galera, que não tem lugar safe. É que eu não achei, talvez tenha, né? Mas eu não achei um lugar safe, vai ter que ficar se escondendo. E esse jogo, galera, tem como segurar outras pessoas, hein? Tem como você pegar e segurar outras pessoas. Se não me engano, quem é maior que você pode estar segurando você, tipo, quem é mais gigante e tudo mais. Então eu vou ficar treinando aqui escondido. Ó, vou ficar aqui atrás treinando escondido, tá? Aí, ó. A única coisa de ruim é que enche minha incapacidade e eu tenho que ir lá. Deixa eu ver aqui no shopping rapidão, ó. Tem como comprar gênero. Ih, tem uma pessoa entrando aqui, galera. Ó, tem como comprar esse negócio de gênero, galera, que tem mais capacidade. Ó, 200. 200 de capacidade agora, ó. 200 de força, hein? Ó lá, 200 de força. Agora sim. Bora, treina, treina, treina. Vamos ficar bem fortão. Bora ficar bem fortão, galera. Ó, tem esse alto aqui, ó, que você tem que comprar por 99, ó. Que aí é tipo autoclique, né? E o VIP? Ih, galera, ó. Aqui no VIP, ó, tem várias coisas pra você dar upgrade. É como se fosse as Game Pass do Roblox, né? Tem aqui, ó, tamanho infinito. Olha ali, ó, tamanho infinito. Meu Deus! Ó, treina mais rápido. Corre mais rápido. Corre mais rápido é bom, porque tem umas pessoas que ficam correndo atrás de você, galera, que dá até raiva. Esse jogo realmente é, tipo, muito competitivo. E tem as skins aqui, né, galera? As peles, ó, as skins. Você pode ver que tem várias skins. A minha skin é a skin de novato. Ih, ó, tem do Bob Esponja musculoso. Ó, eu vou querer ser o Bob Esponja musculoso. Mas é lógico, né, galera? Mas é lógico que eu vou querer ser o Bob Esponja musculoso. Você pode ver, galera, ó, que tem, tipo, meio que uma câmera aqui pra você visualizar o seu boneco, ó, tá vendo? Quando você vai ficando fortão, ele vai aproximando. Mas depois, se você não quiser, tipo, aproximar, é só dar zoom de novo, ó, que ele afasta de novo, entendeu? Mas se aí, ó, quer chegar perto do seu rosto aí, alguma coisa, ó, vai, ó, ó. Tão parecendo mulher. E eu, hein? Tão parecendo uma menina. Vamos treinar. E aí, galera, vocês gostaram do qual jogo aí do Blokemon Go? Porque pra quem não sabe, ontem eu postei o Anime Fight Simulator. Sim, que é um jogo lá de anime com vários poderes que é muito incrível. Vocês tão preferindo esse ou o Anime Fight Simulator? Deixa aí nos comentários, beleza? Ah, também, galera, dependendo aí, eu sei qual que vocês vão gostar, né? E o Anime Fight Simulator lá eu tô muito forte. Eu vou trazer mais vídeos daquele jogo, tá? Não se preocupem. Não se preocupem. Mas eu quero ver o apoio de vocês, galera. Se vocês querem que eu continue trazendo o Blokemon Go aqui no canal, deixa o likezão e compartilha esse vídeo aí, tá? Esse wiki aqui é o quê? E se aquele wiki ali, galera, é alguma coisa que você compra, ó. É poder oculto. Ah, tá, que dá pra você disfarçar. Tipo, você pode ser muito fortão, mas você pode fingir ser um noob. Mais ou menos isso, né? E atinge a capacidade máxima. Quer vender? Quero, lógico. Ó, 270 de ouro. É igual no Roblox, tá, galera? É igual no Roblox. Você treina, fica fortão. E eu percebi que aqui é safe, é onde vende, ó. Então se alguém estiver perseguindo você pra matar você, aperta aqui em céu pra vender e corre pra cá, tá bom? Meu negócio sempre é ficar atrás desses lugares aqui escondidinhos, galera, ó. Mas já me vira ali, hein? Tomara que ele não venha mexer comigo. Tomara que ele não venha mexer comigo, galera. Senão deu ruim. Cadê? Aqui será que mostra o rank, todo mundo? Mostra, ó. O que é topinho, galera. Ele tem 20 trilhões de músculo, mano. O bichinho é fortinho, hein? 20 trilhões de músculo. A meta é ultrapassar ele, né, galera? A meta é ultrapassar ele, né? Mas ainda tô com o lápis. Deixa eu melhorar isso aqui, galera, vai. Eu vou tirar o lápis e agora eu vou comprar essa peça de xadrez. Vou comprar essa estaca de madeira. Pronto. Tô com graveta agora, galera. E com esse graveta eu tô ganhando 5 de força. Meu Deus, agora eu vou ficar forte rapidão. Ó. Agora eu tô ficando fortão, galerinha. Mas eu tô nem perto de acompanhar as pessoas aí desse jogo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar um pouquinho aqui pra fora, ó. Qual é a coisa que vocês fazem isso também, galera? Ó, vocês ficam um pouco pra fora. Cadê, meu filho? Bora. Ah, não tem como treinar ali no canto? Oxi. Não, aqui tem como sim, ó. Ó. Ó, só quando sobe no vermelho aqui que para. Mas sair pra fora, ó. Já era. Eu vou ficar bem aqui, ó. Quando alguém chegar pra me atacar, eu entro na safe rapidão. Vocês entenderam? Eu entro aí no safe rapidão. Ó, chegou aí pra me atacar, ó. Já entra aqui, já, ó. O que você quer, rapaz? Sai de perto de mim. Ó. Eu fico só zoando, galerinha. Treina, depois entro aí. Ah, hein, galera. Que, tipo, eu tô jogando pelo emulador, né? Esse jogo aqui não tem como jogar pelo computador. Porque, assim, o Blocking Man Go aí, ele tem pra computador, pra celular, né? Então, eu tô jogando pelo emulador aqui. Como se eu estivesse jogando pelo celular, galerinha. Ó lá. Sabia que me matava, galera. Por isso que você tem que se esconder ou ficar fazendo que nem eu. Treina e entra de novo na safe. Tem umas pessoas muito chatas nesse jogo, galera. Meu Deus. Tem umas pessoas nesse jogo que são muito chatas. Tipo... Que só porque é mais forte que você, entendeu? Que é ficar te derrotando. Não é só no Roblox tem isso, não, tá, galera? Porque, às vezes, a gente acha que só no Roblox tem isso. Mas, não. É só ficar longe deles, galera. Que de longe eles não te veem, beleza? É só ficar treinando de longe. Só que o ruim é isso. A mochila enche e você tem que ir lá vender. E se você quiser a mochila infinita, já sabe, né, galerinha? A mochila infinita é essa aqui, ó. Shopping. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Cadê? É no Shopping que vem? Não, né? É na skin, né? É no VIP ali, ó. Tamanho infinito. 1.600, galera. 1.599 G-Cube, né? Pra quem não sabe, G-Cube é aquele cubinho ali que a gente compra. Vai, treina, treina, treina. Eu preciso de mais capacidade ainda, hein, galerinha? 200 aqui, ó. 200 de ouro. Eu vou comprar uma capacidade melhor. Ó, tem essa outra capacidade aqui, galera, ó. Que ela custa 59 cubos e é 4 milhões de capacidade. Meu Deus. É incrível. Pera aí. Então quer dizer que o equipamento lá também é mais ou menos isso? Ah, galera, ó. Atualize para 16 para comprar. O sol, eu preciso do stage 16 pra pegar esse sol aí, galera. Ah, pra levantar o sol, eu preciso do stage 16. Então vai demorar bastante tempo pra mim conseguir. E lógico, trempo. Nossa, falei correto. Vai demorar bastante tempo pra mim conseguir. Mas aí, galera, é só vocês quiserem mais vídeo desse jogo que eu vou continuar gravando. E pode ter certeza que aí eu mostro pegando stage 16 e tudo mais. Ó, não vou entrar não, galera. Tem meio que uma arena aí, né? Tem meio que uma arena aí, mas não vou estar entrando não, beleza? Bora, bora, bora. Ih, lá vem, lá vem. Ó lá, ó. Galera, ali você pode ver que ele tá com a aura. Os stage aí dão a aura diferente. Ó, me matou ainda, véi? Ah, tá de brincadeira. Tem uns caras aqui que nesse jogo eu já falei pra vocês, galera. Que é muito chato. Cês não tem noção, mano. Tem cara que se eles veem você, eles veem toda hora e matam você. Ó, já vem, ó. Já tem um vindo pra cima de mim. E o pior é que esses gigantes são muito rápidos. Eles não poderiam ser rápidos, galera. Quando é gigante tem que ser mais lento, entendeu? Quando é gigante tem que ser mais lento. Só que aí, o que que acontece? Ele upou o stage. O stage ele aumenta várias coisas, entendeu? Ele aumenta várias coisas. Ó, eu tô dentro da árvore. Ele vai me matar aqui dentro. Fica vendo, galerinha, ó. Ó, ele vai bater em mim aqui dentro, ó. Se eu quero apertar pra vender, né? É, galera. Nesse jogo aqui não é fácil não, hein? Quem é noob sofre. Por isso, qualquer coisa, o próximo vídeo pode ser um vídeo aí gastando, tipo, dinheiro no jogo. Entendeu? Pode ser um vídeo gastando dinheiro no jogo. Tipo, o noob humilhado que ficou muito forte. Que nem eu faço aí no Roblox, entendeu? Se vocês quiserem, lógico. Eu posso fazer um vídeo nesse estilo aí. O noob humilhado ficou muito forte e tal. Galera, eu vou ficar mais forte que esses gigantes aí que vem irritar. Cês vão ver. Ó lá, ó. Ele me matou, ó. Nem vi o cara. Ele era tão gigante que ele tava do outro lado. Bateu no inimigo e me matou. E eu nem vi ele. Por isso que é bom também que tá comprando o dobro de speed pra correr mais rápido. Só que aí eu lembro que eu não tenho... Eu não tenho rank, né, galera? E tem umas áreas ali de treinamento, ó. Oxi, quem é esse aí que... Ó lá, ele morreu, saiu voando. Eu não entendi. Cês viram isso? Ele meio que morreu, saiu voando. Vai, bora vender. Cadê? Eu não melhorei minha capacidade, galera? Eu não melhorei ou não? Não, né? Bora, vou melhorar agora. Isso. Aqui, ó. Novecentos moedas. E vou melhorar ainda mais. Já tô com o pé... Dá pra pegar mil de força já, né, ó. Já dá pra pegar mil de força, galerinha. Então, bora. Treina, 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 treina. Ó lá, lá vem, lá vem. Lá vem uns enjoados. Ó lá, ó. Um matou o outro ali. Aqui nesse jogo, galera, as pessoas são bem covardes. Cês não viram nada. Tinha um cara que ele não parava de me perseguir. Deu muita raiva. Só que é aquilo, né? Cê vai treinando com dificuldades. As pessoas vão matando você. Mas quando você ficar mais forte que eles, a gente também já era pra eles, né, galera? Então esse jogo é um jogo de superação. Você tem que ficar mais forte que eles. E dá o troco. Isso pode ver que tem umas áreas pra treinar, né, galera? Aquela área ali é 4 trilhões. Tem umas áreas aqui que cê pode tá treinando. Ó lá, ó. O que tá em primeira agora tá com 2 trilhões de força. Ó lá, vai me matar. Quer ver? Não. Que bom que não vai me matar. Eu não consigo, galera, ficar matando os outros toda hora assim. Mas agora só de propósito... Eu acho que agora eu entendo porque que eles matam os outros. Porque depois, é... Matam tantos eles, que depois que eles ficam fortes, eles vão pra cima dos outros. Entendeu? Eles falam, não. Agora eu vou me vingar. Ô, tem que fazer isso. Fica fortão e depois dá um coro neles. Pra pegar o estejinho, galera, não demora muito tempo não, hein? Pra pegar o estejinho não demora muito tempo. Peraí, esse aqui é alto? Esse nome alto aqui é do quê? Deixa eu ver. Tô farmando mais aqui, galera. De vez em quando tô pegando 17 de força. Sei lá, é eu, hein? Tô com 1.800 agora de dinheiro, né? Ó, não sei porquê, galera. Aqui, ó. Ah, sei sim. Aqui dá uma lagada por causa desses gigantes aí, ó. O jogo meio que dá uma lagadinha, né? Mas ok. A minha meta é dar uma surra neles ainda. Vocês vão ver. Galera, se vocês quiserem ver eu dando uma surra neles, é só me ajudar aí pra que eu continue com essa série no canal. É só vocês apoiarem, tá, galera? Tanto no like, no compartilhamento aí. Apoia, apoia esse vídeo. Que aí eu continuo gravando pra vocês. Vocês podem ter certeza, galera. Aqui no próximo vídeo eu já posso comprar, tipo, esse pacote aqui, sabe, ó. No próximo vídeo eu já posso estar comprando esse pacote aqui, ó. Que eu posso treinar várias vezes. Tem a skin aqui, ó. Uma skin da hora. E assim vai. Deixa eu pegar aqui essa caixa. Aê. Beleza. Mas também falta muito não pra mim e pra o stage, galera. O jogo não é difícil, entendeu? O jogo não é difícil, mas pelo menos no começo, assim, acho que vai ser bom, né? Fazer, tipo, um vídeo gastando um pouquinho de dinheiro no jogo. Pra poder ficar forte e rápido aí. E poder tá se invigando aí dessas pessoas aí, né, galera? Fazer um vídeo, tipo, um noob. Noob milhado, entendeu? Ficou muito forte. E derrotou seus inimigos, algo assim. Mas aí vai dar vontade de vocês, né? Se vocês vão querer esse vídeo ou não. Então, olha lá, VIP, ó. Eu vou ficar de olho aqui, galera. Posso fazer um vídeo pegando ali, ó. Tamanho infinito. E ficando, tipo, muito, muito gigantão. Entendeu? Posso fazer um vídeo nesse estilo aí também. E é nóis, galerinha. Seria muito bom, galera, se vocês apoiassem. Porque eu poderia trazer um vídeo aí, ó. Levantando o planeta Terra, né? Que é no stage 14 que eu pego, ó. Depois eu posso fazer, tipo, pegando o sol aí, ó. Olha lá, me matou. Nem vi quem que foi, galera. Tipo, deu ser uma pessoa muito gigante. Tem um poder aí, né? Que nesse jogo tem poderes. E agora pronto. Lagou tudo, galerinha. E agora pronto. Lagou tudo. Vai embora. Treina, treina, treina. Não vamos desistir, não, galera. Não vamos desistir. Vai treinando, vai treinando. E tem rank aqui nesse jogo, tá, galera? Igual no Roblox. Tem rank aí que mostra força e tudo mais. Pra mim o jogo tá lagado, mas pra vocês eu acho que pode não estar. É que assim, galera. Se eu estivesse jogando no computador, seria melhor. Que no computador não é muito lagado, não. Entendeu? No computador não é muito lagado, não. É que eu tô jogando no emulador, né? Emulador, pensa no negócio que tá meio lagado aqui, hein. Pensa no negócio que tá meio lagado. Bora, bora, bora. Tô quase chegando aí nos mil de força. Demora um pouquinho pra ficar gigante, né, galera? Leva um tempinho pra ficar gigante. Mas bora fazer o seguinte. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Foi só pra estar apresentando pra vocês esse jogo aqui que eu achei muito parecido com o Lift. E realmente, galera, esse jogo aqui foi meio que baseado no Lift, né? Porque o Block Man Go aí tem vários jogos que é baseado no Roblox. Tem vários jogos que é baseado no Minecraft. E é como se fossem os dois juntos, entendeu? Então eu quero ver o apoio de vocês se vocês quiserem mais vídeos do Block Man Go. É, nós tamo junto e até o próximo vídeo. Falou! Uh-oh! Uh-oh! Uh-oh!